Fala galera beleza beleza aqui é o Grinho trazendo aqui uma review né do DeadRust Bom galera, essa review aqui é bem bacana, eles adicionaram novo barulho para a fornalha, ela tá com um barulho diferente quando fornece ela Eles adicionaram também, aumentou o mega pep né, das meus filhos e tal, e aqui também para compra eles aumentaram algumas coisas Bom galera, eu não ajeitei minha casa aqui, mas eu vou ajeitar, vou ter que trazer mais vídeos de DeadRust para vocês Porque é um vídeo que a galera mais assiste no canal, é o vídeo do DeadRust Eu só estou trazendo essa review mesmo aqui, só para também falar que eles não colocaram o modo online Provavelmente vão ficar para as atualizações, a desenvolvedora disse que ia ter nessa nova atualização, mas essa boa que não deu nessa nova atualização Eles adicionaram alguns gráficos também galera, como armário, esses tapetes aqui ó, bem bacana né Esse tapete, e o Wilson né, a nova atualização dele Bom, tá bem bacana agora a atualização dele galera, ele também colocou algumas imagens aqui E as roupas aqui galera, tá bem bacana também, tem bastante ó Eles adicionaram roupa de metal, só que é muito metal para fazer, são 250 metal, 400 metal e é foda Mas é uma proteção aqui imensa galera, imensa Então galera, essa é a review de hoje, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, e eu vou tentar trazer muitos mais vídeos do DeadRust aqui pra vocês Bom galera, é isso ai, um forte abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau